Podem entrar meninas, fiquem à vontade. Eu tô muito animada para a nossa tarde com a Sunbird Serenade. Ai, eu também, eu tô muito animada também. Eu fui até o salão de beleza, uma convidada ilustre dessa. Deve ser ela! Ai, que bom, ela chegou! Bem-vinda, Sunbird Serenade. Ah, muito obrigada. Nossa tarde vai ser ótima. Opa, parece que vem chuva por aí. É mesmo. Hora do lanche. Nós compramos pizza. Espero que você goste. Ai, eu adoro pizza. O que foi isso? Ah, não! Ai, tá cheio de golpeiras! Pega um balde! Pega umas vasilhas para as goteiras! Pega a pizza! Pizza! Achei um balde! Eu também achei um! Eu também achei um! É isso aí não, Bombom! Tá cheio de buraco! Ah, desculpa! Foi no desespero! Sabe-se quem puder! Ai, essa tarde tá sendo um desastre! Não! Não! Ah, não! Pega essa caixa, ó! Ai, essa tarde tá sendo um desastre! Ai, me desculpa, Songbird! Eu planejei uma tarde maravilhosa para receber você! Mas imprevistos acontecem, não é mesmo? Ah, não se preocupe! Eu não me divirto assim faz muito tempo! O quê? É verdade! A minha chapinha já era! Ô, Lyra! Eu acho que essa pizza não presta... Ah! Ah, não! Pega o balde! Pega umas goteiras! Não, pega uma... Não, pega uma... Ah! 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 Ah!